O bicho pegou nas últimas horas em uma mega operação do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, o GAECO, aqui de Cascavel. Ele foi responsável por cumprir 34 mandados de busca e apreensão em 4 cidades do Paraná. Em cada uma delas existiam membros de uma quadrilha que agia na pequena cidade de Altamira do Paraná. Essa cidade é muito pequena, não chega a 2 mil habitantes. Servidores e empresários desse município fraudavam licitações. O rombo é milionário. Celulares, computadores e documentos foram apreendidos na prefeitura de Altamira do Paraná, no centro-oeste do estado. Ao todo foram 34 mandados de busca e apreensão. A investigação foi feita pelo grupo de atuação especial e combate ao crime organizado de Cascavel. Mandados também foram cumpridos aqui na cidade. Outros em Campina da Lagoa e em São José dos Pinhais. Região metropolitana da capital. Os contratos investigados ultrapassam 4 milhões de reais. Servidores públicos estão na mira da operação. São alvos o secretário de administração da cidade e o responsável pelo departamento de licitações e contratos, além de empresários. Faziam parte desse esquema de contratações diretas, fora das hipóteses previstas em lei e também de fraudes em procedimentos licitatórios. O município investigado tem menos de 2 mil habitantes e é um dos menores do Paraná. As empresas e pessoas apontadas no esquema criminoso recebiam uma espécie de propina para atuar fraudando documentos e roubando dinheiro público. As empresas eram pré-escolhidas pelo grupo e também lhes proporcionavam vantagem financeira por meio de uma mensalidade. Os responsáveis pelo esquema providenciavam documentos, inclusive orçamentos, e também manipulavam editais de forma a atender ali os requisitos para que as empresas pudessem ser contratadas pelo município. Quando a gente fala de fraude em licitação, essas verbas, elas são carimbadas. Então a gente tem verba do próprio município, nós temos verbas estaduais e verbas federais. De modo geral, quando a gente fala de um grupo criminoso, a gente está falando de um município como esse, que tem menos de 2 mil habitantes, um dos menores municípios do estado do Paraná e com um rombo de 4 milhões de reais, todos nós paranaenses, todos nós brasileiros, fomos lesados de alguma forma.